Jaya, jaya, shiva, shambu Namastê! Então pessoal, bem-vindos à nossa terceira edição do Gastronomia Ayurveda Namastê com o tema Summer Look, ou seja, a alimentação para o seu verão carioca. Cara, que calor! Nossa! Então o objetivo da nossa sessão hoje é fazer com que a gente tenha a capacidade de ter uma alimentação que favoreça o refrigeramento do nosso sistema, ou seja, desacidificar o nosso sangue e também deixar ele com o que o Ayurveda chama de viria, que é feito quando ele chega mais ou menos no nosso intestino delgado, com uma propriedade de diminuir a temperatura do nosso sistema. Então, uma das coisas que o Ayurveda dá mais importância e, assim, talvez faça toda a diferença entre ser uma alimentação ayurvédica ou não, é o pré-preparo. Ou seja, você chegar para cozinhar, pura e simplesmente, e achar que tudo vai ficar bom, não necessariamente, pela perspectiva do Ayurveda, dá certo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na hora que a gente for pensar em cozinhar é botar os feijões em água morna, durante meia hora. O Chiquinho está esquentando ali a água, mas o que é fundamental é feijão é um treco, feijão é leguminoso, assim, é oleaginoso. São coisas tóxicas, tá? São difíceis de digerir e a gente só foi conseguir comer, mas depois de muito tempo. Não é um alimento, assim, muito que a gente, nosso sistema digestivo curte, ok? Então, a gente precisa pré-cozinhar eles para tirar a toxicidade e deixar eles assimiláveis para o nosso sistema. Veja bem, o Ayurveda, em um estado bem mais avançado, usa até chumbo na preparação de medicamentos, mercúrio, o que você quiser, tá? O Ayurveda não tem preconceito por nada. Usa carne, usa metais pesados, usa o que for, inclusive feijão, tá? Mas o feijão é uma das coisas que não faz, assim, uma das mais fáceis de gestão para a gente. Então, sempre que você for comer algum grau de oleaginosa, feijão, grau de bico, ervilha, lentilha, soja, o que for, você precisa deixar ele no mínimo meia hora na água morna. O que é água morna? É aquela que você ainda mexe com a mão, já está quente, tá? Diga. E essa prática que a gente tem de deixar o feijão de um dia para o outro, então, de molho, é bom, então? É bom. É, mas normalmente a água morna é mais importante. Você pode deixar ele... O ideal é você fazer, dependendo do feijão, por exemplo, o feijão preto, que é um bastante tóxico, você fazer umas duas, três aguardas dessas. Você pode pegar essa água e jogar nas plantas, para não jogar água fora. Essa toxicidade não vai ser nenhum problema para as plantas, tá? Então, você, de noite, deixa uma água morna ali, de manhã você põe outra água morna, e isso facilita muito o processo de digestão. No Ayurveda, a gente usa muito o que é chamado de Dow, tá? É quando você pega essas coisas que são dicotiledones, ou seja, todo treco que a gente chama de feijão tem uma propriedade importante. Ela é um pedaço, outro pedaço e uma casca, ok? Então, isso é cotiledone, isso é cotiledone, duas são dicotiledones. Então, quando a gente põe essa água morna ao redor disso, isso daqui vai expandir. E quando você pega a sua mão e faz assim, você solta essa casca. E essa casca, quando ela solta, quando ela vai para a panela, ela vai, na água aqui, ela vai com um monte de cotiledones. Ela não vai mais com um dicotiledones. Isso aumenta muito a superfície onde você pode jogar calor. Se o calor consegue entrar em todos os lados de cada um desses pedaços, o processo de cozimento é muito mais perfeito, é muito mais consistente, ok? Então, isso é um aspecto muito importante para quem, eventualmente, quer ter algum tipo de alimentação vegetariana na Ayurveda. Saber comer as fontes mais de aminoácidos, que é sem proteína, a proteína não serve para nada. O que a proteína serve é como fonte de aminoácidos. de uma forma que teu corpo consegue metabolizar aquilo. Também não adianta você ficar comendo feijão, carne, o que é que seja, se você não metaboliza que é bom, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é botar esse, no caso, o feijão azul na água morna, durante meia hora. E a gente também vai pegar e botar a galera para nadar. Então, a gente, no Ayurveda, sempre costuma ter na cozinha alguma coisa de preferência, tipo um balde, tá? Onde você pega todas as verduras, pepino, aí o que for, batata, não importa muito. Todas as coisas que você vai usar, de alguma maneira, que não são folhosas, tá? São coisas assim, mais parrudas. E vai botar aqui dentro e encher com água. Por quê? Qual é a ideia? É fazer com que você, de alguma forma, ponha o nível de água normal do alimento. A gente meio que perdeu essa ideia, mas, gente, a gente come alimento que saiu da terra, tá? Eu sei que isso pode ser uma novidade para a galera que está acostumada com prateleira, de supermercado, mas, de fato, a gente come as coisas que saíram da terra. E o tempão que ela fica viajando de um canto para o outro, estocada, não sei o que, ela desidrata. E a água cozinha através da água. Então, se a gente tem um alimento que está hidratado, a gente consegue cozinhar ele bem fácil. Se a gente tem um alimento que não está bem hidratado, por mais calor que você consiga botar ali, ele não penetra tanto. Então, a água é o meio de transporte desse calor. Faz sentido. Esses alimentos, o ideal é colocar eles, assim, nadando em teriços ou já nos cortes onde a gente... Não, aqui pode ser em teriços, não tem problema, tá? Você deixa aí umas, preferencialmente, umas duas, três horas. Ou seja, se de manhã, sete da manhã, sempre começa a preparar o seu almoço. De uma forma, assim, mais consistente. Ou seja, põe a galera lá para boiar. Tem uma questão aí da higienização dos alimentos também, né? Que a gente, no geral, acaba tendo acesso prioritariamente a alimentos com algum grau de agrotóxico e algum grau de fertilizante. Na alveja, quanto mais orgânico, quanto mais vivo, no sentido, assim, mais fresco, melhor. Então, você pode botar um pouco de bicarbonato ali e deixar meia hora. Ou você pode botar o carvão ativado. A forma como você vai higienizar... Bom, tem gente que vai botar vinagre, tem gente que vai botar limão e tal, mas o fundamental é meia hora com alguma coisa ali, tá? Isso é importante. Mas é água morna ou não? Não. Água morna é essencialmente para o feijão, tá? O arroz, os cereais, arroz, trigo, não sei o que e tal, macarrão não, tá? É, macarrão não precisa porque já está processado. Mas arroz, cevada, cevadinha, painço, um monte de cereal que existe, que a gente acaba comendo mais só arroz ou trigo, aveia também. É bom você dar uma hidratada, a não ser que você vá usar ele como seco, né? Aí não dá para hidratar porque depois não vai secar de novo. Então, agora, a gente vai, para começar, antes de poder pensar no curso de uma maneira mais consistente, falar do conteúdo e tal, fazer as coisas ficarem meia hora ali, ok? Então, a gente vai, agora, pegar isso daqui, botar aqui mais ou menos na frente e fazer com que essas pessoas possam ver de uma forma mais consistente, beleza? Só uma última coisa aí, desculpa. Quando você pode colocar os legumes de molho, não tem problema, não precisa ter uma vasilha para cada alimento, não, né? É uma vasilhona com água para tudo. É, na mesa aqui, né? É. Os legumes, mas geral, num balde. Na Índia, bem, é legal isso. As pessoas que cozinham e na cozinha sempre tem um balde, um, tipo o que, para a gente, é uma lata de lixo, né? No sentido assim, não com a função de lata de lixo, mas um baldão que você sai botando um monte de coisa lá dentro. No nosso caso, pode ser uma bacia, né? Porque, normalmente, isso é para cozinhar para muita gente. E na Índia, você sempre cozinha para muita gente. Então, aqui não. Aqui a gente cozinha mais para duas, três, uma, quatro pessoas. Normalmente, não é mais que isso. Então, uma bacia grande já é suficiente. Tá? O ideal é que a gente fique o mais imersos possível. Ok? Então, isso é o que a gente vai fazer agora. E depois a gente vai começar a conversar um pouco mais de alguns detalhes. Vamos apresentar, etc e tal. Beleza? Isso daqui é um preâmbulo. Vamos lá. Vai ralar o coco para fazer a cocada. Vai ralar o coco para fazer a cocada.